Remédio caseiro para angina Os alimentos ricos em fibras como mamão, laranja e linhaça moída são importantes para combater a angina já que normalizam os níveis de colesterol e evitam a formação de placas de gordura dentro das artérias que é a principal causa de angina Além da alimentação, para evitar a angina é importante praticar exercícios físicos regularmente com acompanhamento profissional além de evitar fumar e beber álcool A angina corresponde a sensação de aperto e dor no peito que acontece principalmente devido a formação de placas de gordura chamadas de ateroma dentro das artérias diminuindo o fluxo sanguíneo e consequentemente a chegada de oxigênio ao coração Suco de mamão com laranja O suco de mamão com laranja é ótimo para a prevenção da angina pois diminui o colesterol impedindo a formação de placas de gordura dentro das artérias Ingredientes 1 mamão Suco de 3 laranjas 1 colher de linhaça moída Modo de preparo Para fazer o suco basta bater no mixer ou no liquidificador o mamão com laranja e depois adicionar a linhaça moída Caso sinta necessidade pode adoçar com mel a gosto Outras opções caseiras Para diminuir as chances de angina outras plantas medicinais também podem ser usadas já que são ricas em antioxidantes evitando a lesão das artérias diminuindo o colesterol e reduzindo o risco de derrame e ataque cardíaco Algumas opções são gengibre cúrcuma amalaque mirtilos extrato de sementes de uva preta manjericão sagrado e alcaçuz por exemplo podendo ser consumidos em sucos chás ou in natura Como prevenir a dor no peito Reduzir o consumo de alimentos fritos e ricos em gordura Evitar os doces e os refrigerantes Substituir os óleos por azeite de oliva e frutos secos Consumir regularmente alimentos ricos em fibras Sempre utilizar frutas como sobremesa Quem sofre com angina deverá seguir estas dicas por toda a vida para evitar a formação de placas de gordura no interior das artérias diminuindo o risco de doenças cardíacas No entanto é importante salientar que os tratamentos caseiros não substituem os medicamentos receitados pelo médico mas podem contribuir para a saúde e bem-estar da pessoa Gostou das informações? Se você gostou ou curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa vida Tchau